Carros. Carros que viram robôs. Não tem lógica, não tem sentido, e a gente adora. E sempre adorou, desde os anos 80, quando a parada só eram brinquedos. Brinquedos que se tornaram animações pra vender mais brinquedos, e acabaram se tornando muito mais. Nesse tempo distante, a marca Transformers não era relacionada a explosões e nem ao Michael Bay, mas a brinquedos infantis dos anos 80, que só surgiram pra unir o conceito de brinquedos que são carros e bonecos de ação ao mesmo tempo, pra vender mais. Já que ambos produtos, carrinhos e G.I. Joe's, vendiam pra caramba na época. Então unir os dois era uma ótima ideia. Por algum motivo, essa marca com o tempo cresceu tanto que, além das animações, ela recebeu um valor impressionante aos poucos, que até envolve até mesmo o tema de refugiados. Tá bom, mas como pegar essa magia das animações e transformar, tendo a piada porque é Transformers, em algo real pras telas de cinema? Como fazer as pessoas acreditarem em carros que se transformam em robôs alienígenas, da mesma forma que acreditaram que um homem poderia voar? A Hasbro queria filmes desses brinquedos dela lá dos anos 80. Foi aí que o produtor Don Murphy entra. Esse cara em questão tava planejando um filme sobre G.I. Joe, uma outra linha de brinquedos clássica da Hasbro nos anos 80. Mas quando os Estados Unidos invadiu o Iraque em março de 2003, a Hasbro não achou muito de bom tom fazer um filme sobre agentes do governo, e sugeriu adaptar a franquia Transformers no lugar. Um filme visto do ponto humano pra envolver o público com um tom realista, remanescente de filmes de desastre como 2012, ou Independence Day e outros infinitos por aí. Eles queriam fazer um filme de desastre, com destruição de cidades e humanos morrendo, mas com robôs alienígenas. É bem simples, na real, o conceito. Pausa rápida pro patrocínio. Ai, ai, que tristeza ficar assistindo aqui Transformers sozinho. Mas sabe o que é real melhor do que robôs gigantes se transformando em máquinas de batalha? Não parece que tem muita coisa que é, mas que tal interagir com pessoas com os mesmos gostos que você pela plataforma Project Z? Isso é possível. Esse é um aplicativo de chats e grupos em que você pode escolher qualquer grupo pra entrar. E a variedade é enorme. Tem todos os temas. Tem grupo de shitpost, grupo de anime, grupo de Minecraft, grupo de desenhista e até grupo de transformers. E entra lá pra encontrar pessoas com gostos parecidos com os seus. O aplicativo tem agora duas funções novas inéditas pra você. A função conhecer, mais conhecida como match, onde você escolhe seus gostos e o app te coloca pra conversar com pessoas parecidas com você. E isso me rendeu umas conversas muito fofas no aplicativo. Além de que você pode falar, além de ficar escrevendo igual um maníaco no chat. Mas pode usar sua linda voz pra falar com todo mundo ou simplesmente ouvir outras pessoas falarem. Tem também a função sala de cinema, que eu adoro, porque eu amo ver filmes onde você entra em um Macau pra ver um vídeo, episódio de série, desenho ou até um filme. Qualquer coisa que você quiser com seus amigos ou desconhecidos. Dá pra ouvir até música. Enfim, pra baixar o app tem na Play Store, na App Store, na Rua da Esquina, tem em todo lugar. Então quando você for baixar, usa o meu código especial, que tá aparecendo aí na tela, pra eu poder pagar as contas do mês. Através do link que eu vou deixar aí na descrição e no comentário fixado. Vocês fazendo isso vão me ajudar demais. Enfim, muito obrigado e vamos pro vídeo. Michael Bay foi escolhido como diretor, famoso por obras como Bad Boys e Armageddon e por explosões. O véio adora explosão, ele adora, ama explosão. Pra surpresa de ninguém, ele negou dizendo que achava a ideia de um filme baseado em brinquedos ser ridícula. Sim, ele simplesmente nem sequer conhecia o conceito dos Transformers e só aceitou dirigir o filme quando explicaram pra ele que existia toda uma lore por trás que envolvia muitos temas interessantes e maduros. Bay considerou o primeiro rascunho do roteiro muito infantil e então aumentou o papel dos militares na história. No making of de Transformers, o produtor executivo do filme e famoso diretor Steven Spielberg diz que a primeira coisa que ele decidiu com os roteiristas foi sobre fazer do filme uma história de um garoto e o seu carro. Porque nas palavras dele, é algo que todo mundo pode se relacionar, algo intimista, comum e assim nascia em 2008, Transformers 1. Transformers é um caso curioso e se olhado de perto traz a maioria dos clichês de filmes militares de macho, redpill, impossíveis, unidos com a galhofa de um adolescente bobo e humano. E é aí que a gente conhece o protagonista Sam Witchwick, que é basicamente uma versão esculhambada do Peter Parker. É um adolescente comum apaixonado por uma garota e em busca do seu primeiro carro. Quando se ganha o primeiro carro, vem um sentimento de independência e é basicamente isso que o Sam ganha em sua jornada de autodescoberta graças ao seu primeiro carro. Mas isso se vê muito além de um carro qualquer. Tal arco unido com o de outros núcleos traz uma empatia pela humanidade que beneficia o filme por tornar toda a invasão dos alienígenas mais caótica e assustadora, já que ali você realmente se importa com os personagens ao redor, ao invés de só querer ver os robozinhos. Claro que a gente não se preocupa tanto com os humanos sendo mortos nas cidades e tudo mais, mas sim com os núcleos. Sam e Kael é uma história que te coloca no lugar dessas pessoas e faz a preocupação deles se tornar a sua. Em suma, o Sam passa por uma jornada de ser um jovem egoísta que vende as coisas do próprio tataravô pra conseguir um carro e manipular o seu professor pra conseguir um A sem merecer e larga o melhor amigo por benefício pessoal ao ponto de que a Micaela, a mina que ele quer pegar, aponta o fato de que o Sam nunca teve que sacrificar nada na vida dele. Sam, eu tenho ficha suja porque não demociei meu pai. Algum dia você teve que sacrificar alguma coisa na sua vidinha perfeita? Ele é um guri mimado, ele tem uma família estável, ele faz de tudo pra sair por cima em todo tipo de situação, enquanto ela mesmo aponta o fato de que ela teve que sacrificar muitas coisas pra não deixar o pai dela ser entregue à polícia. Todo mundo ao redor do Sam tomou responsabilidades e assumiu riscos, mas ele, mesmo ele sendo retratado como um jovem injustiçado, ele é egoísta e covarde, algo que com o tempo ele vai aprender a mudar pra no final a gente ter um homem que repete a frase lema da família. Sem sacrifício, não há vitória. Que não é só uma frase bonitinha, mas a catarse do que significa amadurecer e lutar pra merecer o que é seu. O Sam se torna alguém altruísta que ajuda a salvar toda a humanidade dos Decepticons, e tudo isso graças a sua amizade iniciada entre ele e seu camaro alienígena, Bumblebee. E ele e Sam, pela primeira vez na sua vida, não só tem um amigo de confiança, mas alguém que sacrificaria sua própria vida pra salvar. E é emocionante assistir o Sam preocupado em salvar o Bumblebee nos seus piores momentos. Eu desejo ficar com o garoto. Se ele aceitar... Claro. Os vilões são assustadores, visualmente eles eram propositalmente mais monstruosos, alienígenas, cinzas, não falavam língua humana, usavam veículos militares enquanto os Autobots, eram mais coloridos, falavam, se transformavam em veículos comuns, tudo pra diferenciar os dois grupos. Então teve um cuidado muito específico da produção pra diferenciar os Decepticons dos Autobots. Nada nesse filme é levado com real seriedade. Tudo é uma loucura contínua e descompromissada. Todo mundo grita toda hora, tudo é espalhafatoso, exagerado, barulhento, os pais do Sam tão gritando toda hora, ele tá gritando toda hora, e toda cena com os pais do Sam é uma comédia pastelona muito divertida. A própria Micaela, pelo menos nesse filme, não é só uma gostosa, mas uma personagem que realmente tem significado pra estar ali. Como ela saber de mecânica e ter um conhecimento absurdo sobre carros, além de se preocupar de fato se ela é uma pessoa vazia ou não, já que ela precisa se encaixar numa série de normas, já que ela é uma garota gostosa do ensino médio, ela precisa ficar fingindo que ela é só isso, sendo que ela é muito mais. Ela derrota um robô sozinha e muitas vezes se mostra mais capacitada mentalmente pras situações e até mais habilidosa que o próprio Sam, que é o protagonista. Mas já chega de falar dos humanos. Afinal, vamos ser bem sinceros, toda vez que o filme passa pra qualquer ser humano além do Sam, fica insuportável. Sério, ninguém se importa. Eu realmente, realmente, não me importo nada com o núcleo dos militares. É vazio e é bem clichê. A primeira cena de realização do Sam da identidade do seu carro como um alienígena, é uma combinação de um humor muito bem encaminhado pelo ator Shea Leboeuf e uma sensação de filmes como ET com a magia Spielberg, já se mostrando clara a influência dele como produtor executivo ativo na história do filme. A transformação dos carros nos Transformers e vice-versa é a cereja no bolo da franquia. Pelos efeitos visuais muito bem cuidados e impressionantes pra época, ao nível de que cada pedaço do carro, a porta, a porta-malas, as engrenagens dentro, eram tratadas como uma parte própria na transformação do carro em Transformers. A gente consegue ver cada pedacinho de engrenagem e metal se tornando um robô flexivelmente, com as formas robô mantendo características-chave dos veículos. Olha isso aqui que eu tô passando aqui pra vocês agora. Todas as partes do corpo dos Transformers são componentes que realmente estão dentro do carro. Por exemplo, enquanto eles faziam o CGI do filme, existe um cuidado específico em que os Transformers precisavam manter o seu tamanho de quando eles estão na forma de carro. Existe um estudo sobre todo o conteúdo que tava externamente e internamente no carro pra formar o ser de pé ali, sem que exista uma mudança nas dimensões do ser. Então, tipo assim, se um carro tem um tamanho específico, quando ele vira um Transformer, ele vai manter esse tamanho baseado nas dimensões. O Bubble Bee é um fofo, ele falando pelo rádio, sendo todo expressivo e divertido. É a magia desse primeiro filme, a simplicidade, a diversão, o descompromisso. Pô, a cena do Bee se transformando em um Camaro é simplesmente incrível. A cena de todos os Autobots se encontrando e se revelando pela primeira vez com Optimus Prime como seu líder, quase como se fosse uma visão messiânica de deuses caindo dos céus, da batalha de anjos e demônios no nosso mundo, antes escondidos entre nós, mas agora livres pra se revelarem. Transformers é um filme experiência que se move basicamente pela sua ação. É o tipo de blockbuster que eu sinto muita falta. Na época em que ideias novas que não fossem uma peça vazia da Marvel ainda faziam sucesso nos cinemas e criavam franquias inteiras com bilheterias altíssimas. Cenas como soldados fugindo dos Decepticons embaixo da areia do deserto e o Sam correndo com o Alspark no meio de uma batalha de Autobots e Decepticons é impactante, porque por eles o filme nos leva a enxergar aquela situação com os nossos próprios olhos. É como se a gente estivesse correndo pra salvar nossas vidas junto com os personagens, enquanto tem dois monstros gigantes destruindo tudo, já que a câmera sempre nos posiciona de baixo, pequenos em relação a essas máquinas maiores do que a própria vida. E sobre Transformers, eu amo como cada Autobot tem sua própria personalidade. E meu favorito é o Bubble Bee, que é usado de forma extremamente criativa graças a sua forma de comunicação pelo rádio, trazendo momentos muito cômicos. Sobre os Decepticons, eles são muito assustadores e é sensacional como cada um possui um design diferente. Alguns tendo uma aparência até mais animalesca, diferente do visual humanoide dos Autobots, que traz grandes momentos de tensão de diferentes formas. Eu só queria ter visto mais do Megatron, que é bem raso nesse filme por aparecer nos 45 segundos do tempo, mas ainda assim é bem ameaçador. Sobre a direção, eu vou ser bem sincero com vocês, eu já tive a minha fase de ranço com o Michael Bay, muito por conta dos seus filmes serem uma bagunça de explosão e destruição que servem mais pra impressionar o espectador do que ser algo a serviço da história, mas felizmente Transformers 1 é um grande exemplo de como o Bay era a escolha certa pra franquiar naquela época. A direção dele é fantástica em fazer o filme super exagerado e surtado. Sério, todo personagem aqui tá prestes a ter um ataque do coração de tanto gritar. Estão jogando esses videogames de novo? Eu amo como tem bastante uso de efeitos práticos e cenários de verdade pra passar essa sensação de realidade unindo o CGI dos Transformers com todo o nosso mundo da destruição causada pelo Bay e pela sua equipe. O filme foi um sucesso de público rendendo 709 milhões de dólares nas bilheterias com um orçamento de 147 milhões. Que pra época era bastante coisa pra um blockbuster desse nível. E aí surgia a questão, quando ia lançar a sequência desse grande filme? Será que iria superar? Transformers 2. Infelizmente, a simplicidade dos temas de Transformers 1 acabou se perdendo nos filmes seguintes devido a uma baixa valorização das histórias e os personagens e maior foco no surto explosivo. Antes de falar de Revenge of the Fallen, é importante falar sobre o contexto da época. No final de 2007, roteiristas não estavam recebendo pelos seus trabalhos em mídias digitais e DVDs. Por conta disso, rolou a famosa e muito bem documentada a greve dos roteiristas que durou 100 dias e prejudicou muitos filmes, incluindo os Transformers. Os caras, simplesmente, não estavam querendo fazer roteiro. Transformers, a vingança dos derrotados, acabou sendo feito sem roteiro. É um filme sem roteiro. Fizeram no louco a porra do filme. Por consequência disso, a gente ganhou um filme sem foco na sua história e mais preocupado com toda a loucura megalomaníaca do que necessariamente em desenvolver um enredo. No segundo filme, eles tentam enfiar lore na bunda do telespectador, mesmo que seja uma contradição para tudo estabelecido antes no primeiro filme, mas é um filme de robôs alienígenas, então eu acho que eu meio que relevo. Como todo filme de Transformers, ao invés de focar no dilema do Sam, eles socam na gostosa que ele quer salvar, tanto que esse é um filme de muitas ideias, mas nenhuma é devidamente explorada. Como um filme pode explorar a mitologia dos Transformers na Terra se ele perde tempo com a porra da mãe do Sam fumando maconha na faculdade? É uma falta de foco que prejudica até mesmo as temáticas que o filme quer contar, porque é visível que muitas cenas do filme foram feitas de forma desconectada das outras, quase como se eles estivessem pensando em pequenos clipes engraçados antes do roteiro estar minimamente formado para depois juntar tudo como um Frankenstein. Esse é o suco dos anos 2000. Tem sequência com Linkin Park, os Estados Unidos passando por um colapso econômico, umas guerras no Irã, e é só o Michael Bay para criar uma história que tem como seu set-piece final uma batalha no Oriente Médio. Supostamente, Robert Orsi, um dos roteiristas do filme, descreveu o tema do filme como estar longe de casa, com os Autobots contemplando como viver uma nova vida na Terra como refugiados, porque eles não podem restaurar Cybertron, enquanto Sam vai para a faculdade viver uma nova vida longe da sua zona de conforto, assim como os Autobots. Ele queria que o foco entre os robôs e os humanos fosse muito mais equilibrado, mas infelizmente o filme é confuso demais para isso, porque é frustrante o quão incoerente esse filme é no núcleo humano e alienígena, com o fato dos Transformers ainda não serem de conhecimento público. Sem falar das piadas de super mau gosto com uma gostosa que se transforma em um Decepticon, tipo, o quê? Não dá para esconder que esse filme, mesmo sendo sucesso de bilheteria, acabou fracassando nas críticas. E isso acabou se repetindo nos próximos filmes da franquia. Apesar do filme seguinte ter uma porcentagem maior no Rotten Tomatoes, ainda foi de 35%, mostrando que a franquia não parecia encontrar uma luz depois do seu primeiro triunfante. Apesar disso, eu, particularmente, gosto muito de Transformers do lado oculto da Lua. Eu gosto de como o filme une fatos históricos como a chegada do homem à Lua com o universo dos Transformers, dá o maior senso de realidade e traz mais impacto para os acontecimentos. Toda a questão de re-explorar a viagem do homem para a Lua por conta de uma nave dos Autobots que caiu no nosso satélite natural, escondendo uma grande arma e o seu criador é uma história muito interessante, já que o último filme basicamente repetiu a história do primeiro. A abertura do filme parece até um documentário de conspiração. Isso traz elementos de suspense e até terror que permeiam o filme inteiro, como a cena de um Decepticon brincando com uma menininha e logo depois matando a mãe dela. Sério, isso aí é cena de filme de terror, parceiro. É um filme bem mais sombrio que os outros e eu gosto como traz esse tom mais épico. Primeiro, Megan Fox foi substituída por brigas com Michael Bay, dando lugar para uma outra mina ainda mais inútil que ela lá no segundo filme, servindo só para mover o plot. Mas o verdadeiro charme está no personagem do Sam. A gente vê as consequências de um herói que tem vivido tempos de paz e como voltar ao normal depois de ter salvo o mundo duas vezes. Como se encaixar em um mundo normal em que ele precisa encontrar um emprego? Sam quer se sentir importante de novo, está em um lugar em que ele importa após ter sido deixado de lado pelos autobots. Ele está numa crise existencial que qualquer humano passaria depois de tudo que ele viu e viveu, não achando fechamento. Além de, claro, o filme ainda ser mais doido do que os outros. Os caras literalmente encontram o verdadeiro Buzz Aldrin, um dos primeiros homens a pisar na lua. Tipo assim, não é um ator fazendo o Buzz Aldrin, é o próprio, é ele mesmo aparecendo no filme e fazendo um caminho. Tem cachorro robô, tem o Megatron destruindo a estátua do Lincoln só porque sim, o carro que o chefe da namorada do Sam deu pra ela sendo Soundwave, tem um abutre transformer muito estiloso, no filme a gente tem o japonês do se beber num caso e que aponta duas armas pra um Decepticon e morre sendo jogado numa janela. Tipo, mano, como que pode um filme ser tão pirado? Tipo assim, não tem lógica, mas é muito bom. Nesse terceiro filme a gente tem o melhor vilão da franquia. E não, eu não tô falando do insuportável do Megatron que ninguém se importa de verdade. É do Sentinel Prime que eu tô falando. Um vilão que representa algo como trazer um veterano de guerra que ainda tava em uma guerra pra anos depois em um novo mundo, quase como um Capitão América na vida real. Os Autobots são uma grande referência a refugiados nesse filme, com o governo tentando expulsar eles da terra. Transformers 3 é uma loucura que deixa qualquer fã de conspirações pulando da cadeira do cinema, usando eventos reais pra criar sua história e mistério. É como se a gente estivesse vivendo a revelação de que tudo que a gente acreditava na verdade era só mais uma tramóia dos Transformers. O lado culto da lua tá repleto de localizações reais com valor histórico, quase como uma desconstrução do nosso mundo, apenas pela vontade de se criar um blockbuster inesquecível e identificável que saia destruindo todos os lugares históricos que a gente conhece. É de uma irreverência tão bizarra que não me faz entender muito bem o porquê esse filme existe, mas eu adoro ele existir. O Sentinel Prime mata o Ironhide e trabalha com os Decepticons abrindo um portal na lua que permite centenas de Decepticons serem transportados pra Terra, criando uma invasão em Chicago. A cidade é destruída e milhares são mortos de forma brutal em tela com ossos e crânios voando por todos os lados e tudo isso por culpa dos humanos que acreditaram nos Decepticons e tentaram deportar os Autobots da Terra. O plano dos Decepticons é justamente usar a Terra não só pra recursos pra reconstruir Cybertron mas usar os humanos como escravos, mão de obra são seis bilhões de escravos pra recriarem o planeta deles como seres inferiores. É triste, mas eu acho impressionante que um filme de Transformers decidiu tocar num assunto tão complicado. Algo que eu acho genuinamente engraçado é como Optimus Prime permitiu que os Decepticons destruíssem Chicago só pra provar o seu ponto de que eles não eram confiáveis e por algum motivo esse terceiro filme é muito brutal. Chega a ser exagerado. Os Transformers soltam um líquido vermelho que parece sangue quando eles são cortados além de uns órgãos robóticos voando pra todo lado e a discussão do filme sobre os sacrifícios feitos pra se terminar uma guerra são mais maduros do que deveriam pra essa franquia. A loucura do terceiro ato desse filme é um dos filmes de tragédia mais impressionantes que eu já vi em toda a minha vida e a prova de que filmes podem ser sim só espetáculos incríveis de destruição e genocídio em massa. O robô minhoca gigante faz parte de uma das sequências de blockbuster mais frenéticas e assustadoras já feitas. É genial incrível e único. Eu adoro todo o cenário de Chicago no terceiro ato ser bem apocalíptico a sequência dos humanos no prédio caindo por conta do Decepticon é assustadora é como se o filme te colocasse dentro daquele cenário e tem uma interação muito bacana dos personagens digitais com elementos da realidade. Sem falar que o filme tem o melhor uso de Linkin Park da trilogia com o Sam vendo todo o caos instalado em Chicago enquanto toca Michael Bay prova aqui que seus filmes se tornaram uma grande fórmula social para um sucesso barato e vazio os seus filmes apelam para as partes mais extintivas do ser humano coisas que o telespectador apenas possa sentir e não pensar muito tem militar mulher gostosa explosão homem bombado pagando de machão itens mágicos que movem a trama em todo o filme mudando apenas o nome de cada um é Linkin Park e tudo o que você pensar Michael Bay está ali pelo espetáculo a gente vive na real sociedade do espetáculo mesmo Transformers 4 Nota-se que ao passar dos filmes o foco nos Transformers acabou se perdendo mais e mais o que é um absurdo por conta da oportunidade de humanização dessas criaturas falantes que dá a chance de protagonismo e aí vem o filme Transformers A Era de Extinção em 2014 com um novo elenco novos designs e uma aparente reinvenção da franquia quase um reboot e eu digo aparente porque é só o mesmo filme de sempre tá, primeiro falando sobre as qualidades o Mark Wahlberg é bacana como protagonista que diferente do Sam vai de frente para as cenas de ação e usa até armas alienígenas claro que eles dão uma forçada em cenas com ele tipo, segurando um soco do Lockdown tipo, mano o cara é o Capitão América do nada, mano mas apesar disso é bem legal ver ele em ação eu gostei do vilão Lockdown e todo o lance dele caçar os Transformers junto do governo traz uma nova ameaça diferente do Megatron eu só acho o design do Lockdown meio exagerado que é algo que acontece com todos os Transformers aqui perdeu-se a simplicidade dos designs e acaba que você nem entende direito o que você tá vendo porque é muita informação até a transformação de carro para robô perde o charme no meio dessa bagunça visual falando mais sobre os robôs o filme adiciona a presença dos Dinobots que foram o grande marketing desse filme e eles possuem um visual mega da hora porém é muito triste que eles tenham sido tão pouco usados se você precisar no YouTube All the Scenes of the Dinobots tem um vídeo que mostra só 6 minutos dele tipo eles nem fazem parte da luta contra o grande vilão no final sério é um desperdício os coitados só foram uma arma de marketing para trazer os fãs tipo oh gente vai ter Dinobots hein mas não tem não tem eles quase nem aparecem é doido que quando eu era mais novo eu sempre tentava ver esse filme mas sempre eu dormia e pegava só o final e hoje eu vejo o porquê a história é a mesma coisa de sempre com a conspiração do governo alta sexualização de mulheres e de novo os Transformers perdem o foco para os humanos infelizmente o roteiro não é coerente o bastante para justificar esse padrão existe até uma tentativa de um subtexto sobre a desilusão com o sonho americano em um Estados Unidos desolado e sem esperança tentando se reconstruir depois das tragédias trazidas pelos Transformers sendo o personagem do Mark alguém que decidiu não seguir as normas comuns da sociedade com um emprego qualquer mas perseguiu o sonho americano de carreira mas esse tema super legal que eles poderiam ter explorado do mundo se recuperando da guerra de Chicago acaba simplesmente desaparecendo e se afundando num filme que ao fim é mais do mesmo robôs, explosões e o Michael Bay chupando a própria piroca e eu tenho propriedade para falar isso porque eu vi esse filme ao vivo na época que saiu eu fui no cinema quando saiu e tudo mais Transformers 4 até pode começar com o foco narrativo mas se perde com muitos e muitos e muitos personagens e ideias e termina por ser um grande nada Transformers 5 eu já estou cansado eu estou cansado como que pode uma franquia ficar tão ruim tipo assim eles já não viram que não funciona ficar seguindo essa fórmula tipo já deu no terceiro foi o auge e acabou é triste ver que isso aqui só piora na sequência Transformers o último cavaleiro que é de longe o pior filme da franquia tá todo o visual do filme é bem legal seja o flashback na época do rei Arthur ou Optimus no espaço a personagem da Isabela é muito bacana e até parece que o filme vai fazer uma duplinha entre ela e o Mark Wahlberg numa vibe meio Ellie Joel de The Last of Us mas tudo isso é jogado pro alto e fica aquela mesma confusão sempre em que você não entende o que tá acontecendo porque é tudo muito frenético e o filme parece que não segue uma linha narrativa definida parece que a cada ato tá se formando um novo filme uma das personagens principais some pela maior parte do filme é ridículo isso mano as cenas de ação são mais incompreensíveis do que nunca a sequência de perseguição em Londres dá dor de cabeça de tanto corte e assim como os Dinobots a gente tem todo o marketing do filme focado no Optimus Prime do mal já que o filme foi lançado em uma época em que blockbusters estavam nessa onda dos heróis virando vilões e lutando entre si como em Batman vs Superman Capitão América Guerra Civil e até Velocity Furious 8 porém esse marketing acaba se tornando uma enganação considerando que o Optimus mal tá no filme e todo o lado maligno dele é resolvido com uma frasezinha motivacional de anime do Bubble Bee falando é isso mesmo falando que sempre vai tá do lado do Optimus e ele fala ele fala mesmo ele do nada começa a falar tipo e soltar um discursinho de bosta que faz o que faz o Optimus ficar do bem mano é ridículo esse filme aí é nojento nossa que filme bosta o que me irrita particularmente nesse aqui é a ideia de que eles admitem que o Sam Witch Week dos outros três filmes foi morto isso aqui isso aqui é um protesto que eu tô fazendo aqui então além desse plot estranho do Rei Arthur que sei lá que tem a ver com um porra de Transformers um personagem que a gente adorava morreu fora de tela tipo assim imagina eles matam o Homem de Ferro não em Ultimato mas tipo numa cena do Homem-Aranha longe de casa aparece lá não o Homem de Ferro morreu galera e é isso os Transformers são feios não dá pra entender porra nenhuma o Optimus tá no auge da fiura com esse visual do mal dele aí que não só é feio como quebra todo o propósito do personagem é deprimente ver como essa franquia se tornou só uma venda de produtos enganosos barata com cada filme prometendo alguma coisa mas não entregando nada de valioso recentemente em uma entrevista o Michael Bay mesmo disse que o próprio Steven Spielberg disse pra ele parar de fazer filmes da franquia no terceiro filme mas com o estúdio implorando ele acabou voltando pro quarto e quinto bom quem mandou não escutar a porra Steven Spielberg né enfim eu tô indo galera não deu essa franquia é uma bosta tem mais um tem outro filme mas que filme é esse que eu não assisti Bumblebee esse aqui eu vou até tirar o óculos pera aí a franquia aparecia sem rumo lá quando saiu o último filme e aí nasce o que seria o total renascimento da franquia Transformers Bumblebee lançado em 2018 e assim como dito no filme as noites mais escuras produzem as estrelas mais brilhantes dá até vontade de chorar aqui porque esse filme é realmente muito bom e é exatamente o que aconteceu com esse filme no seu momento mais obscuro essa franquia encontrou a sua estrela mais brilhante que nesse caso é o filme do Bumblebee um filme que na sua essência nem é um Transformers de tão lindo divertido que é nem parece que veio da mesma franquia que sexualizava uma mulher diferente por filme e tinha mais e mais explosões a cada nova cena diferente dos outros filmes da franquia Bubblebee é um filme muito fácil de entender as cenas de batalha e perseguições as piadas são super inteligentes e muito engraçadas eu lembro que no cinema eu rachava de dar risada é uma mistura de ET com gigante de ferro que funciona muito bem é um filme gostoso de assistir com roteiro simples coeso e personagens interessantes além dos designs bem inspirados no clássico desenho animado a batalha em Cybertron é uma das melhores sequências de toda a franquia Transformers eu amo a Haley Stanfield com todo meu coração e eu nunca pensei que eu gostaria de um filme de Transformers a direção de Travis Knight é perfeita e precisa e é interessante chamarem o diretor de animações para algo assim porque realmente Transformers veio das animações Bumblebee não é um filme full focado nos Transformers e até tem elementos dos antecessores como o núcleo militar que aqui é bem mais legal porque eles trazem o John Cena que deixa tudo mais divertido mas aqui tem uma coisa muito especial chamada simplicidade simples né o primeiro Transformers foi pensado para ser o enredo de um garoto e seu primeiro carro antes de se tornar a loucura megalomaníaca do Bey porque isso é algo que ia fazer o público se relacionar agora a gente tem uma garota e seu primeiro carro trazendo de volta com mais força a conexão com essa história sobre amadurecimento e responsabilidade principalmente pela ligação da personagem com carros e o seu passado com seu pai o filme é super carismático é basicamente dois amigos se divertindo nos anos 80 e ajudando um ao outro a amizade do Bey e da Charlie é tão forte que nos momentos de perigo você só quer que os dois fiquem bem e juntos você não quer que nada de ruim aconteça com eles sem falar que é maravilhoso ver o design clássico dos Transformers Bumblebee Optimus Prime parece ter vindo direto da animação e eu não sei vocês mas eu particularmente estou muito animado com o futuro da franquia sim, eu estou muito animado para Rise of the Beasts dirigido por Stephen Caple Jr que fez Creed 2 que é um filme incrível eu lembro que na época do lançamento de Bumblebee eu tinha visto na mesma semana Infiltrado na Clã e Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças dois filmes extremamente fortes e dramáticos que me impactaram muito e ver Bumblebee eu terminei bastante feliz e alegre mostrando que o cinema tem o poder de emocionar de várias formas diferentes o cinema não precisa ser e não deve ser a mesma coisa sempre não precisa sempre ser aquele filme super complexo e inteligente não as vezes a gente precisa de um pouco de simplicidade e diversão nos créditos do filme toca a música Back to Life cantada pela própria Hayley Stanfield a atriz da Charlie e chega até a ser meio metalinguístico para essa franquia que depois de tantos fracassos conseguiu voltar à vida agora a gente vai ver os beast macaco robô vai ser loucura esse próximo filme vai ser incrível sai em 2023 eu estou muito feliz que essa franquia está voltando agora com tudo até mesmo nas animações enfim Transformers finalmente está de volta o que era lá no primeiro filme e no terceiro o que a gente precisava e eu estou muito feliz com que a franquia está se tornando enfim obrigado a você que assistiu e até mais um grande beijo haha sábado eu me mato toda vez que eu termino um vídeo eu termino com questionável do medo de não e aí